Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. O Polo de Confecção da Grécia, que está em mais de dez municípios, é uma das grandes vedetes do desenvolvimento nordestino. É para se comemorar tanto assim? Não. Segundo uma pesquisa que o próprio Sebrae fez, Ivan, em 2012, 18 mil estabelecimentos produtivos, unidades produtivas. Dos 18 mil, hoje você tem 3.600 formais, mas você tem aí 15 mil, aproximadamente, que não é formal. O que significa dizer que é 15 mil também, que, assim como o Luciene e milhares de outras pessoas, trabalham muito, mas não tem nenhum direito garantido. No dia que a máquina saia de casa, também não... Você tem uma carteirinha assinada, Luciene? Não. Um papel de guardanapo dizendo que você pertence à facção? Nada. Nada? Nesse território aqui, se produz ao ano 900 milhões de peças. Quase um bilhão. É quase um bilhão de peças de roupa. E, na verdade, Ivan, eles usam uma coisa que o capital usa, que se chama produção flexível. O que é uma produção flexível? É eu pegar essa calça de Luciene e produzir ela em 10 lugares diferentes. Então, o empresário compra o tecido lá em São Paulo, traz pra cá, leva pra cortar, a pessoa corta, manda pra um lugar pra botar um cois, manda pro outro pra botar o zíper, manda pro outro pra lavar, manda pra não sei o quê, e, no final, manda pra alguém pra tirar, como é que chama aquela pessoa que tira... Caçaco. Caçaco. Tira as linhazinhas que sobram. É. Você faz tudo isso que ele disse, você já faz? É, tudo isso. Primeiro, antes de eu costurar, eu era caçaco, aí sempre trazia pra casa e... E você era com quantos anos de idade? Aí eu comecei com 13. Tem gente que fica com depressão, porque trabalha muito tempo, tem gente que tem problema de coluna, tem gente que tem problema de visão. A gente nem consegue dormir noito com as costas doendo. que, às vezes, tem... Comece o dia só, eu comecei com a cabeça pesada, doendo já, encansada. Tem um monte de histórias. Isso gente mais velha? Gente... Até gente nova também, que começam cedo. De quantos anos? Tem gente... Minhas primas, tem uma prima minha, que elas começaram de 12 com 13. Aí, até hoje, elas ficam reclamando. O polo de confecção da Agreste gera muito emprego. Gera muito. Rende muito dinheiro. Vende roupas baratas. Para muita gente comprar, agrada muita gente. Movimenta muito o recurso. Se esse mesmo mercado, se esse mesmo polo, ele tivesse uma regulamentação para que todo mundo tivesse todos os seus direitos garantidos e o impacto ambiental fosse mitigado através de políticas efetivas, o que iria acontecer? Isso seria uma maravilha, né? Agora, ele talvez não existisse como existe hoje. O polo existe, porque existe exploração de mão de obra. Eu deveria acessar que tivesse mais oportunidade para os jovens aqui estudarem mais, passarem mais tempo nas escolas estudando. E também que trabalhassem, mas não tanto quanto trabalham agora. No Alto do Moura, em Caruaru, o grupo Mulheres de Argila transforma as sobras do polo de confecção da Gresti em peças originais, gerando renda e melhorando a vida de quem participa do projeto. Para cada metro de tecido que é produzido uma peça, você tem dois metros de sobra da orelha. Estima-se que mais de 50 milhões de metros por ano sobrem e que podem ser utilizados. Isso aqui é para o lixo, né? É, isso não. Isso aqui é para o lixo. Hoje a gente manda, todo mês eu mando duas toneladas. Sobra muito ainda lá? Sobra não. Sobra muito pouco. Está vindo tudo para cá já. Está para cá. A gente faz produtos de utensílios domésticos, a decoração de casa também, souvenirs, que são esses produtos pequenininhos que a gente trabalha com brindes, às vezes, dependendo da época do ano. E é ganho para produção? Produção. Antes do projeto? Nada. Está a zero? Zero. Só cuidando das coisas? É, só dona de casa mesmo. Que é um trabalho sem fim. E sem dinheiro. E sem ida. E agora está dando já para comprar suas coisinhas? Dá. Dá. Já comprei tanquinho de lavar roupa para diminuir o trabalho em casa. Hum. Já ajudo a comprar as coisas dos meus filhos. Hum. Já ajudou bastante. Mudou muito a minha vida. É. E a senhora já está dando aula agora? Ainda estou aprendendo, né? Mas já dá para passar algumas instruções e daí estou capacitando umas quatro mulheres lá no Rosa Saron. É uma instituição que trabalha com mulheres dependentes químicas, né? Sim, é. Tratamento lá. Não é também só pelo dinheiro. É pelo carinho. É pelo... Em si, pelo projeto. A gente chegou a esse nome, Mulheres de Argila, por ser argila no dicionário, ser a parte mais forte da terra, assim, porque era uma forma de homenagear as mulheres aqui que não são tão reconhecidas quanto grandes mestres, artesãos e tal. E tem grandes mulheres aqui também. Como é essa história de homenagear cada ano uma mulher? A comunidade toda volta e a comunidade é quem escolhe essa mulher homenageada de acordo com a história. que aí vem o design, Melko Zedá, que desenvolve a coleção, a partir da história dessa homenageada. Eu aprendi muitas histórias desde o tempo de criança. Mas esqueci quase todas. Me fugiram da lembrança. Hoje eu vejo muitas tomas desmatando o Amazonas dessa minha ignorância. Hordadas de ouro de rendas mais finas O que é o Lala? Como vai, Lala? Como vai, Benedito? Eu, sertanejo, sempre sonhei em ser artista. Meu sonho era vir para a cidade grande, que era Caruaru. E daí eu comecei a trabalhar aqui em Caruaru. Conheci a Companhia Feira e Teatro Popular. E daí me trouxe e fomos rodar pelo Brasil. Mambemba mesmo. E iniciando o espetáculo era um todo de mamulemos. E eu fazia naquela época o Benedito. E eu sou o Benedito de Lima. Cravo das moças, alecrim das meninas. Cabrinha muito jeitoso. É venta chata e perna fina. Em 1985, realmente foi uma data maravilhosa que nós oficializamos o teatro Mamu Cebá. E o meu sonho era maior. Num dia que eu conseguisse uma casa, eu estaria exatamente tratando a minha casa e na garagem, mesmo sem carro, que o sonho era ter uma casa com espaço de garagem e aí. Então nessa garagem nós vamos criar o Teatro Garage Mamu Cebá. O que foi que aconteceu? Que está aqui, graças a Deus. E aqui ninguém paga absolutamente nada. Vem com um sorriso e sai com dois. Venham todos conhecer a arte e a cultura popular. Caruaru é berço de mamulengo? É berço de cultura? Benedito chama todo mundo para conhecer. Levamos essa mesma estrutura lá para o centro da cidade. Aqui a gente faz uma apresentação por mês para a comunidade. E lá nós estamos fazendo todos os sábados e domingos. As crianças hoje, elas, com pequenas exceções, elas muito mal dão bom dia ao seu pai. Porque o telefone não deixa. É importante a informação? Sim. Mas nós temos que brincar com nossas mãos. E as crianças que vêm para cá, elas querem sonhar, mas é sonhar de verdade. E não apertar pitocos para vir um sonho que eles ainda não sonharam. O mamulengo serve para educar. Nós somos a universidade do mundo. Nós somos poligrota. Já pensou se essa cultura, não só a do mamulengo, a do cordel, a da música popular, estivesse inserido nas escolas do nosso município? Veja que grandeza. Seria um remédio de terceiro mundo para o primeiro. Primeiro. No sentido mais de humanidade, de trabalho, de dedicação pela sua terra. De amor pela sua cultura. E não de tantas copas. É por isso que as pessoas se assustam um pouquinho com a artista popular. Porque além de ser feio, ele é mais bonito do que você pensa. Pula, mané, pula de rua. Pula, mané, mané, gostoso. Pula, mané, pula de curso. Pula, mané, pula de curso. Pula, mané, assim, gostoso. Vai, joia! Esse é o forró de Caluaru, Azul! Esse é o forró de Caluaru, morpinho! Maria, Maria, volta, morena! Nossa! Chega, chega, chega! Agora daqui fica a biga dar, Corinha, eu vejo ele, Cada fruta me pegou que es o ferrado. Segura o corpo nega no céu rebolado e o corpo cê tá seguro que o seu fechunhado. Segura o corpo nega no céu rebolado Incê-lo meu corpo ta seguro que o seu fechunhado. Maria, deixa eu... Na levada do forró, é hora de seguir caminho em busca de mais história pra contar. O Pé na Rua fica por aí. Semana que vem a gente tá de volta. A gente tem o que mostrar. Puxa a cadeira, dá meia de sentar no sofá. A gente tem o que divulgar. Chama o vizinho que Pé na Rua já vai começar. A gente tem a cabeleireira que é artesã. A gente tem o cantador de pastel que é coreógrafo. A gente tem o capoeirista que canta na noite. A gente tem o Flamelinha que canta hip hop. A gente tem o engraxado que faz arte com palha de coco. A gente tem o açougueiro que é barman. A gente tem a mulher que vem do munguzá com irreverência. A gente tem o garotinho que é malabarista.